Eu amo vira-lata. Tá, mas por quê? Porque com o vira-lata, tudo é possível. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é apaixonado por Golden Retriever, mas você mora em apartamento. O que você faz? Desiste dos seus sonhos? Não! Você adota um Golden Retriever anão. E o melhor, por apenas zero reais. Agora, vamos supor que você sempre amou aquela raça salsichinha. Porém, sua casa é grande e você queria que ele fosse mais alto. É impossível? Não para o vira-lata. Apresento-lhes o salsichinha de perna longa, falsificado perfeitamente. E quando eu digo que tudo é possível, eu quero dizer tudo mesmo. E se o seu animal favorito é uma hiena e você também gosta muito de bolo formigueiro, será que é possível juntar os dois? Apresento-lhe o vira-lata tigradinho, um maravilhoso exemplar da espécie e que também custa zero reais. Vira-lata são caixinhas de surpresa. Eles podem até não ter pedigree, mas tem o maior dos corações.